Dance, jimbo, dance. Dance, jimbo, dance. Já experimentou treinar a plantaria com a sua criança lá por casa? É muito fácil. Basta ter 3 garrafas de plástico, areia e uma bola. A primeira garrafa fica vazia. A segunda colocamos areia um bocadinho quase a tamanho. E na terceira, um bocadinho mais acima. Depois colocamos as garrafas à disposição, separadas umas das outras. E pedimos à criança para ficar mais ou menos um metro de distância. Depois segura na bola e vai atirar para a garrafa vazia. Uau! Boa! Muito bem! Assim a sua criança terá que calcular a força necessária para derrubar os alvos e como também promover a coordenação ao clube manual.